Quando ele me prende em sua voz Eu não falo de bar Eu vejo a vida em rosa O Natal está chegando E você pode sim pegar um colchão antes desse E dar de presente para uma pessoa muito especial na sua vida Como é a pessoa que está hoje aqui Muito especial para mim Ele é diretor de teatro, ator Ele faz cada coisa bacana É em relação à arte Que ele virou o diretor de teatro Do Teatro 4 de Setembro João Vasconcelo Que alegria lhe receber aqui Parabenizar primeiramente Antes de dizer qualquer coisa Pelo trabalho magnífico que você está fazendo À frente da maior casa de espetáculo do meu Piauí Que é o Teatro 4 de Setembro De verdade, parabéns Obrigado, eu estou muito feliz em estar aqui Levou um tempo para ficar na cama contigo, né? Tive vontade? Sim, sempre tive a vontade Mas hoje vem É, sempre tem a hora certa, né, Mariano? É verdade Agora fala para mim Desse projeto lindo que vocês estão fazendo No Teatro O Teatro está realmente muito bacana A gente vê Todos os dias Acontece espetáculo A casa não fecha A porta não fecha Do Teatro Isso é muito bacana É verdade Está bem movimentado É, como o secretário Fábio Novo diz É, nós trabalhamos esse ano Na contramão do restante do país Porque, na verdade, não foi só o Teatro 4 de Setembro, né? Além do teatro, muitas casas, tanto dos municípios Quanto aqui da capital Sim, sim Havia uma necessidade de manutenção E elas chegaram nessas casas É verdade A nossa pauta, ela já está aberta para 2017 Esse ano foi um ano bem movimentado Dezembro Extremamente concorrido Concorrido As escolas de balé, né? É, eu digo até que é o mês do balé do Teatro 4 de Setembro É verdade São muitas escolas É verdade Mas, graças a Deus, foi um ano positivo Tivemos aí o Projeto 6 e Meia Em que recebemos grandes nomes Sim, sim O aniversário do Teatro 4 de Setembro Veio o Bibi Ferreira Ah, eu queria falar disso Com o presente que você deu para os amantes da arte Sem dúvida Foi lindo Foi dia 4 de setembro de 2016 Vai ficar na história do Piauí para todos os tempos Daqui a 100 anos a gente vai parar nisso Eu acredito nisso também É um momento histórico Um momento histórico Agora conta para mim Você como ator Você já fez grandes coisas também Grandes trabalhos Fala para a gente Quando você atuava como ator Você já atuava como ator de vez em quando? Sim, é o seguinte A gente não pode deixar morrer, né? Não pode? Então, de 80 para 90 Eu fiz uma média de 12 espetáculos Sim, sim Entre eles, Arribação É uma trajetória mais de espetáculos infantis Sim, sim Depois fizemos a parte adulta Eu estava no Raízes nesse período, né? De 80 a 90 Depois fui para o Grupo Arém Onde fiz o assassinato do Anão Trabalhei como contra-regra na Raimunda Pinto Sim, grande espetáculo Grande espetáculo Ele vai ficar na história Não, nunca, nunca, nunca vai deixar de ver E também, Ariano, trabalho com produções Sim, sim E trabalho em espetáculos que são mantidos pelo governo do estado Como a Batalha do Gênero de Papo Fica ali E tem 17 anos e há 17 anos eu estou lá Todo ano eu estou lá É muito bacana aquele espetáculo, né? É maravilhoso Porque ali conta a história viva do Piauí É verdade A história do Brasil, não é? É de forma que fica mais fácil a compreensão, né? Para o espectador que não tem conhecimento da história E fica mais próximo quando você faz através do teatro Nós já estamos chegando no final do ano O ano está terminando Qual é o balancete que você faz do teatro 4 de setembro? Dos projetos? Como foi a casa em 2000? Dá esse balancete para o meu público Que você sabe que o meu público é fiel e que o meu público gosta de arte O nosso balancete para 2016 foi totalmente positivo É verdade Quero agradecer a você, né? Que traz aqui para a gente dar essa informação Ao secretário Fábio Novo Que tem a sensibilidade exata no momento certo e no lugar certo E ao governador do estado que sem ele, cadê o dinheiro? É verdade, ele tem a chave do cofre, né? Foi um ano extremamente positivo para a cultura do estado Eu diria, eu me transporto para o estado Porque é mesmo de forma ampliada Nós não podemos nos localizar em Teresina Que acaba ficando pequeno Mas foi um sucesso Tanto os espetáculos local Quantos que vieram de outros estados Eu gosto de dizer dessa forma por quê? Porque as pessoas dizem assim Ah, é uma atração nacional Aí às vezes dá a impressão de que a gente não é brasileiro Nós estamos de onde? Então vamos colocar assim Atração do estado, do Piauí E atração de outros estados De outros estados Nós somos nacional também Nacional, é verdade Eu quero te agradecer por você ter vindo Parabéns pelo trabalho que você está fazendo Na frente do Teatro 4 de Setembro Leva um beijo para todas aquelas meninas E os meninos que trabalham lá Porque ninguém faz nada sozinho Um beijo para todo mundo Eu vejo como são dedicados todo mundo do teatro Que fazem com muito amor, com muito afim com tudo aquilo Eu quero te agradecer também e dizer que é verdade As pessoas daquela casa, o Teatro 4 de Setembro Elas são de extrema necessidade E acredito também que a gente precisa renovar o quadro Não aposentá-los, porque eles precisam ensinar a quem vai chegar agora Porque aquelas pessoas elas trabalham Lá não tem domingo, não tem feriado, não tem dia santo Fazem por amor Não, é de segunda a segunda o teatro Funcionados, eles trabalham de segunda a segunda Então eu quero parabenizar Desejar um feliz Natal E um próspero ano novo Para a equipe da Antena 10 E também para a equipe do Teatro 4 de Setembro Adorei estar contigo, Deus te abençoe sempre Você vai levar para você, olha aqui Esse mimo para você lembrar Você veio para a cama comigo, olha aqui Nossa travesseira aqui Com a marca da nossa cama Na cama com o Mariano Da TV Antena 10, da Record e aqui do Cochão São fundamentais esses patrocinadores, né? É verdade Sem dúvida nenhuma Sem eles a gente não deveria Deixa eu te dar um beijo Valeu Mariano Obrigado Amém Bora fazer assim? Olha, feliz Natal, feliz ano novo Mais arte, mais arte, mais arte Como a gente diz na linguagem Na linguagem Merda Merda, merda, merda Para você, que é muito bom Bora fazer assim? Da cama com o Mariano Cama com o Mariano Tchau Tchau Tchau, tchau.